É, nananana, TVzinha, ai meu apartamento, meu quarto, né, aqui na faculdade, muito bom, é, é, mas chega, ah, opa, agora vai passar o programa do, da culinária brasileira, é, porém não vou fazer nada não, preciso ver, ah, que hora vai, é, sete horas, né, que hora vai começar a faculdade, sete horas vai começar a aula, e, preciso lá ver na casa da Carol se ela vai. Hoje, né, deixa eu ver aqui qual, pode entrar, tá bom, Carol, oi, oi, boa noite, boa pra nós, e aí, você vai na aula hoje? Aham, tava lavando a louça aqui, acabei de comer, nossa, tô cheinha, ah, entendi, ah, eu ainda não comi, vou comer então, tá? Caraca, é verdade, né, deixa eu jantar aqui, porque a aula termina só tarde da noite, hum, cadê, aqui o bolo, hum, 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 bolinho bom, então, tá bom, né, desligar a TV aqui, apagar as luzes, e vamos pra faculdade, né, deixa eu apagar todas as luzes, essas aqui, hum, essa aqui, essa do banheiro, pronto, tá todas as luzes apagadas, agora sim, a gente vai lá, né, vamos lá então, hum, 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 Carol, oi, vamos, vai começar a aula, você vai pra aula hoje? Eu hoje, eu tava indo já, vamos? Então, vamos então, Ah, e hoje vai ser a aula do quê? Ah, eu nem sei, vai ser uma vez que a gente não tem aula, né? É, final de semana, né? Vamos lá, então, vou entrar, tô chegando, uh, uh, hoje é aula, molecote? Ah, vou deixar meu biscoitinho aqui no armário, então, vai, vamos, Oi, professor, Oi, 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 pode entrar, sentarem aí, tudo bem, ok, tô sentando, Boa noite, professor, Ah, boa noite, ah, a nossa aula hoje vai ser de, química, então, hoje a gente vai aprender, ah, as coisas de química, tá, ouvindo, algum aluno pode vir aqui na frente, explicar o que sabe de química, Ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Não vou, não Ah, Carol, vai você Não, vai lá, vai lá Vai você, explicará sobre as coisas de química Não, não, não quero, tenho vergonha Vai, você é muito esperta, vai lá Não, não quero Ah, cara, tô fuga Ah, ela é amiga daqui, cara, também Ô, Carol, vem aqui na frente, explica Explica o que, professor? É, as coisas, as formas de química que você sabe Bom, na química a gente vai aprender reações químicas que acontecem dentro do laboratório A gente vai aprender também sobre temperaturas, envolvendo a física, sobre várias coisas Hum, muito obrigado, Carol De nada Então, sabendo o que ela falou aqui, galera A gente vai saber sobre a temperatura, envolvendo a física, como a Carol disse E eu completando aqui, a gente vai começar Vou passar os exercícios pra vocês, beleza? Como a aula hoje é meio curta, então eu vou passar o exercício pra vocês E vocês me entregam na próxima aula, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem, Carol Beleza Então é o seguinte Ah, agora Eu vou passar aqui na luz, você tá? Tá bom, então, professor E aí, Cláudio, tranquilo? Ô, cara, beleza, eu não sei Tô bem, gente Ah, você sabe se a Carol e o José lá, eles são amigos? Ô, sozinho, o José falou dela pra caramba Ah, tem jeito É, Carol, tranquilo Então Aí a gente pega e faz o exercício junto Senta aqui comigo Hum, tá bom, então Aí a gente pega A gente faz o exercício junto E a gente entrega de duplo Nossa, Marcel Você tinha que ter ido na festa Por que você não foi naquela festa com a gente? Tava muito legal Ah, é que eu não tenho quarto aqui Nossa, você tem que arrumar um Arruma um lá perto do meu Ah, vou ver Tá bom, então Pronto, pessoal Passei aqui na lousa Aí vocês podem tirar foto Copiar alguma coisa E podem ir Vocês estão liberados Assim que pegarem a porta E amanhã vocês entregam, tá? Tudo bem, professor Deixa eu tirar a foto Tchau, professor Tchau, tchau Eu vou embora Para o meu quarto Ué, cadê o Vidote? Eu não mereço ficar vindo Falando com outro cara lá Achando que eu sou amigo dela Ela fica lá Falando com outro Ah, vá, vá Vou para o meu quarto Que eu ganho mais Assim que eu peguei agora A foto Sobre O exercício lá Vou passar Para o meu computador aqui Deixa eu acender as luzes E eu vou passar Para o meu computador E vou fazer no meu computador Sozinho Amanhã eu entrego Deixa eu passar aqui Ligar todas as luzes Que eu gosto De luz Eu gosto de luz Não vai ficar escuro não Beleza Deixa eu passar aqui agora Para o meu computador Todas as coisas Ai, deixa eu passar Pronto Quem será que é? Oi, quem que é? É a Carol Oi, oi Entra E aí, o que aconteceu Se a Dola correndo? Nada Que eu estou Ansioso para entregar o trabalho Quer ajuda? Eu já terminei o meu Eu fiz junto com o João Hum, não Tudo bem Eu faço Esse aqui está errado Tá, eu vou corrigir Ainda estou fazendo Não está Ah, então vou embora Tchau Tchau Ficou muito chato Vai lá com o José Então Deixa eu terminar aqui Meu trabalho Que raiva Não queria fazer Não queria fazer Essa merda Pronto Acho que Eu vou fazer metade Só hoje E amanhã eu termino Ai, que raiva Preciso achar novos amigos Para mim Nessa faculdade Porque Cara, pelo jeito Já está Gostando de outro cara Já Pensei que Ela tinha me dado um beijo Velho Ontem Na hora que ela se despediu Para ir embora Ela tinha me dado um beijo Hoje ela está lá falando com outro cara Pensei que estava rolando alguma coisa Não sei Que ela gostava de mim Que a gente podia Sei lá Um dia ser namorado Mas não Ficar falando com outro cara Ah, quer saber Eu vou dar uma volta Na faculdade Hoje Porque eu não tenho nada Para fazer aqui No meu quarto Já que acabou a aula Deixa eu ver Aqui Eu conheci um pouco mais A faculdade É Parece que essas coisas aqui Não tem nada a ver Essas coisas Eu vou na Na mercearia do seu Jô Ali comprar Algumas coisas Ah, não Acho que já está fechado Já é tarde da noite Pois é Não tem nada para me fazer aqui Ficar aqui sentado Aqui fora Ai, ai, ai Cara Eu estou morrendo de ciúmes dela Não sei porquê Não era para mim gostar dela Mas também O que é que foi Ela me dar um beijo Agora eu fico pensando Que ela gosta Que ela queria Sei lá Alguma coisa a mais Comigo Namorar comigo Mas pelo jeito não Ela deve gostar Daquele José De João Bom, sei lá o nome Daquele cara Mas tudo bem Deixa eu voltar lá Para a sala Para a sala Não Para Minha Meu quarto Vou dormir Deixa eu ver Se eu escuto alguma coisa Aqui no quarto dela Deixa eu ver Não Ai, ai Ai, ai Josete do partão Isso Te pode pegar Será O José está no quarto dela Será Ah, não Não é possível Não pode ter outro quarto Aqui que eu não quero Esse cara Perto do meu quarto Não Eu estou com raiva Desse cara Eu estou com ciúmes dela Nossa Não é para mim ter ciúmes Ela não é nada minha E eu estou com ciúmes Ah, que raiva Ai, por que que eu tenho que ter ciúmes Por que eu sempre dou assim Eu me apaixone tão fácil Oh, que raiva Ai, podia ser um pouco mais difícil Não é Sei lá Ai, caiu que nem um patinho na dela Não acredito que eu fiz isso Ai, mas sabia que ela foi me beijar, né Ai, mas eu estou com sono Eu vou é dormir Uuuuuh Uuuuuh